Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Onde a santidade é uma jornada diária. A culturalidade de igreja católica é uma janela de igreja. Saréalismo é uma jornada diária. Onde a santidade é uma jornada diária. A santidade é uma jornada diária. H enfermagem especi regardless de luz, e brain e desigualdade é uma jornada de igreja. É uma jornada diária ou maldade é uma jornada diária. Seica a santidade é uma jornada diária. Seja Hurry, eu posso alcançar mais pessoas na sé tomorrow. E eu posso at Sunshine que está no outro, e irá quandoanned falando mostrando o próprio nome de igreja católica de tylko 3. bury 174. MUNDO land kilometres 1 씨, ma neném. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas A igreja foi fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu. Para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48 Hoje dia 30 de março celebra a igreja a vida desse grande Santo Leonardo de Murialdo. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia 30 de março os santos. Em Aste, na Transpadana, hoje na Itália, São Segundo, mártir. Data incerta da morte Em Tessalônica, na Macedônia, na atual Grécia, São Senhorinho, mártir. Morte no quarto século Em Semlis, na Galha Lugdunense, na atual França, São Régulo, bispo. Morte no quarto século Comemoração de muitos santos mártires, que, em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, no tempo do Imperador Constâncio, por ordem do bispo ariano Macedônio, foram mandados para o exílio e torturados com inauditos tormentos. Morte no quarto século No Monte Sinai, no Egípcio, São João, Abade, que escreveu para a instrução dos monges o memorável tratado Biscada do Paraíso, no qual apresenta o caminho da perfeição espiritual na forma de uma escada de 30 graus na subida da alma para Deus, o que lhe mereceu o sobrenome de um clímaco. Morte no ano 649 Em Siracusa, na Sicília, região da Itália, São Zózimo, bispo, que foi primeiramente humilde guarda do túmulo de Santa Luzia e depois Abade no mosteiro desta localidade. Morte no ano 600 Em Coventre, na Inglaterra, Santa Osburga, primeira abadeça do mosteiro deste lugar. Morte no ano 1018 Em Aquino, no Lácio, região da Itália, São Clínio, Abade Morte no ano 1030 Em Aguilera, localidade da região de Castela, na Espanha, São Pedro Regalado de Valadoli, presbítero da Ordem dos Menores, que foi insigne pela sua humildade e rigorosa penitência e fundou dois cenóbios, onde só doze irmãos deviam viver em cada eremitério. Morte no ano 1456 Em Vercelas, no Piemonte, região da Itália, o Beato Amadeu IX, duque de Saboia, que no seu governo promoveu por todos os meios a paz e favoreceu com seus bens e ardentes elo a causa dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Morte no ano 1472 Em Su Rium, na Coreia, os santos mártires Antônio da Velui, Bispo, Pedro Almaitre, Martinho Lucas Un, presbíteros, José Tion Chuji, Tomé Sancha San e Lucas Van Sok Tu, catequistas, que pela fé em Cristo morreram decapitados.Morte no ano 1866 Em Nápoles, na Itália, São Luís de Casore Arcângelo Palmentieri presbítero da Ordem dos Frades Menores, que, movido pelo ardor da caridade para com os pobres de Cristo, fundou duas congregações, os Irmãos da Caridade e as Irmãs Franciscanas de Santa Isabel. Morte no ano 1885 Em Turim, também na Itália, São Leonardo Murialdo, presbítero, que fundou a piedosa Sociedade de São José, para que as crianças abandonadas pudessem sentir os efeitos da fé e caridade cristãs. Morte no ano 1900 Em San Julián, localidade do território de Guadalajara, no México, São Júlio Álvares, presbítero e mártir, que, durante a perseguição religiosa, com o derramamento do seu sangue deu testemunho da fidelidade a Cristo e à sua igreja. Morte no ano 1927 Em Viena, na Áustria, a Beata Maria Restituta, Telena Cáfica, virgem da Congregação das Irmãs Franciscanas da Caridade Cristã e Mártir, que, oriunda da Morávia, exerceu o ofício de enfermeira no hospital, quando, durante a guerra, foi decapitada pelos inimigos da fé. Morte no ano 1943 Vida de São Leonardo de Murialdo Estamos tão ansiosos para conhecer o grande homem, o operador de milagres, o herói, o campeão, a estrela, o líder. Não podemos escapar do encanto do santo, que só personifica um ser maior, e muito mais se pode atribuir a ele. Pequeno, o título emocionante é nosso. A geografia é um dos estudos de antropologia superlativo, devido ao fator religioso, que, embora o fluxo do mesmo princípio para um fim idêntico, gera uma riqueza infinita de tipos humanos, um distinto do outro na maravilhosa variedade de rostos humanos transfigurado, cada pelo seu próprio carisma diferente. O santo, portanto, um objeto de conhecimento, interesse, curiosidade legítima e louvável. Quem foi Leonardo Murialdo? Para que hoje nós atribuímos a ele esse alto título santo? Até agora ele era pouco conhecido. Quando nós tivemos a alegria de proclamar a beatificação de Murialdo, fizemos a mesma pergunta, que um amigo, Monsenhor Giuseppe de Luca, deu a resposta, escrevendo em 1950, por ocasião do cinquentenário da morte de nosso santo Murialdo foi um cristão que provocou incêndios que formam a glória do século passado, a glória de uma estrela no meio da noite. Ele merece reconhecimento e, antes disso, o conhecimento. Louvor. Louvor. Celebrações. Está tudo bem, mas primeiro e acima de tudo, creio eu, o conhecimento. Este não é o momento de dar os dados biográficos do santo, para narrar sua vida e até mesmo para fazer o panegírico. Agora, finalmente, temos uma grande documentação sobre a vida de Murialdo, uma vida impregnada de humildade e descrição, de ricos e pródigos testemunhos da atividade incansável. Três volumes recolhem as notícias sobre ele, de modo que aqueles que desejarem podem conhecer o novo santo, uma vez que é possível e desejável. Vidas, obras, escritos, comentários, tudo é o trabalho meritório de Armando Castellani, que após o primeiro biógrafo, historiador de Murialdo, Arrefo, e muitos outros que ilustrou a vida dele, ele colocou em um pedestal documentos, testemunhos, informações à figura de Leonardo Murialdo para trazer a verdadeira grandeza que a canonização circunda com o reino ou da santidade. Portanto, temos a história do santo, e imediatamente olhamos para a pessoa, nós admiramos a santidade. Todos nos tornamos observadores, admiradores, e, se Deus quiser, imitadores e seguidores. Papa Paulo VI, a trecho da Homilia de Canonização, a 3 de maio de 1970. Leonardo Murialdo nasceu em Turim, Itália, no ano de 1828, oitavo filho de uma família rica. Órfão de pai com apenas 4 anos, recebeu, contudo, uma ótima educação cristã no Colégio dos Escolápios de Savona. Na juventude, atravessou uma profunda crise espiritual que o levou à conversão e à descoberta da vocação sacerdotal. Iniciou em Turim os estudos filosóficos e teológicos. Começou a trabalhar, nesses anos, no Oratório do Anjo da Guarda, dirigido pelo primo, o teólogo Roberto Murialdo. Graças a essa, a colaboração tocou com as mãos as problemáticas da juventude de Turim e meninos de rua, encarcerados, limpadores de chaminés, serventes de bar. Em 1851 foi ordenado sacerdote. Começou a trabalhar em contato também com o padre Cafácio e com Dom Bosco, e deste último aceitou a direção do Oratório São Luís. Leonardo respirou o sistema preventivo, encarnou e aplicou em todas as suas futuras obras educativas. Em 1866 aceitou a direção do Colégio Pequenos Artesãos de Turim, dedicado à acolhida, à formação humana, cristã e profissional de jovens pobres e abandonados. Fez inúmeras viagens pela Itália, França e Inglaterra para visitar instituições educativas e assistenciais, para aprender, confrontar e melhorar o próprio sistema educativo. Figurou entre os promotores das primeiras bibliotecas populares católicas e da União dos Operários Católicos, onde seria, por longos anos, assistente eclesiástico. Em 1873, com o apoio de alguns colaboradores, fundou a Congregação de São José, Josefinos de Murialdo. Sua finalidade apostólica era a educação da juventude, especialmente pobre e abandonada. Abriu oratórios, escolas profissionais, casas-família para jovens trabalhadores e colônias agrícolas, aprofundou o seu trabalho nas associações leigas, especialmente no campo da formação profissional dos jovens e da boa estampa. Seu lema era fazer e calar. Foi homem de espírito e de oração, contemplativo na ação como Dom Bosco. Por volta de 1884 foi atingido por diversos ataques de broncognomia. Dom Bosco foi dar-lhe uma benção e, apesar das provações e perturbações, viveu ainda até 1900. O Papa Paulo VI proclamou beato em 1963 e santo em 3 de maio de 1970. A perda do pai em tenra idade levou Leonardo também a ser pai e guia dos jovens que o Senhor lhe quis confiar. A sua vida, o seu etilo e a sua ação colocam-no ao lado do seu amigo e modelo São João Bosco. Poremos. Ó Deus, que destes a São Leonardo Murialdo agrade de proporcionar a milhares de jovens um futuro feliz e cheio de dignidade. Ajuda-nos a também dirigir nossa vida para o bem do próximo onde quer que estejamos, para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.